11 horas, esse pessoal é engaiado, agora Maurício, só me tiro pra ti, olha, tu dá teu instrumento, teu comando, pra pessoal que não tá nem no horário aqui escalado, né? Hein, Leão? Ô, Leão? Valfran, Leão, Val? Tá, tá bom já, já tá bom, olha o outro também, até tu, Brutus, filho meu, até tu, Brutus! Ainda a dança vai lançando a câmera, o pessoal não vai ligar, tudo combinado com o Cristiano Loureiro, que é o chefe dessa quadriga, né? Não sabe de nada, é tu que tá cortando aí, é tu que tá aí cortando? Ah, é o Gesiel, é o chefinho, ainda é uma pessoa pequena, que não vale nada, 11 horas e 56 minutos, a gente brinca assim pra poder descontrair, porque o assunto agora é assunto legal, assunto show, assunto de beleza, e cuidar da beleza é fundamental. Por isso, o Espaço Amanda, do Amazonas Shopping, está com promoções incríveis. Gente, tem promoção para as morenas? Adicione mais brilho e luz aos fios, lembrando pra vocês que estão aí do outro lado, que o meu cabelo, por exemplo, é um moreno chamado morena iluminada. Mostra aqui, mãe, agora, mostra meu cabelo aqui, mostra aqui meu cabelo, ó, morena iluminada, tá? Pega aqui, ó, esses fios dourados aqui, ó, eu queria muito ter nascido com esses fios assim, entendeu? Mas não, foram feitos lá no Espaço Amanda, do Amazonas Shopping, é o morena iluminada, R$ 399,00 só e já dá aquele up no visual. Lembrando você que tem do outro lado que as loiras podem ficar também com o tratamento shiny blonde, ou seja, aquele pra dar brilho no cabelo, tirar aquele efeito laranja, só R$ 139,00. Então você pode ter um cabelo nutrido com a cor neutralizada, lembrando pra você que tem do outro lado, porque nada de ser louro é um cabelo esbagaçado, para com isso. Tem que ser louro, louro capa de revista, não é louro bagaço de laranja não, por favor. Espaço Amanda, do Amazonas Shopping, segundo piso, vai lá e procura os profissionais maravilhosos que tem lá no Espaço Amanda, procura Messias, Sâmia, Gênesis, o meu Deus do céu, Hector, aí a pessoa vai dizendo o nome e vai esquecer da Lu, as meninas que fazem a unha, depois eu pego o nome de todo mundo, quem eu esqueci eu vou anunciar na próxima vez, que a gente conversar. E tem também o Espaço Homem, que é uma barbearia, que hoje em dia os homens merecem ser bem tratados também, como a gente sempre foi nos nossos salões de beleza, principalmente lá no Espaço Amanda, que é o must have no tratamento. 98406-9748, você manda uma mensagem nesse WhatsApp, 98406-9748, e marca com a Rose, com a Carlinha, pode marcar com as meninas lá, que elas estão lá recebendo você e respondem imediatamente, viu? É importante isso, respondem bem rápido. 11 horas e 58 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa, vamos trazer aqui informações sobre as obras na Avenida de Jaume Batista, elas ainda não tem prazo para terminar não, viu? Mas a Prefeitura vai liberar ainda esta semana, pelo menos um sentido da via. Vamos acompanhar na reportagem. Mais de 100 trabalhadores se revezam na obra durante 24 horas. A rede de drenagem já foi substituída. Máquinas ajudam a aterrar a área. Mas ainda há o que fazer. Já são 10 dias de obra. Por enquanto, ainda não há um prazo para a finalização dos trabalhos aqui na Avenida de Jaume Batista. Mas a expectativa da Prefeitura é de, pelo menos, liberar o sentido Bairro Centro nos próximos dias. Nós fizemos uma troca da rede antiga de ferro por uma galeria de concreto armado, e fizemos agora o reaterro para esta semana estabelecer agora o trânsito daquele lado da Jaume Batista. O prefeito de Manaus visitou a obra. Estamos aqui com uma parte da obra em fase de conclusão. Vamos entregar, se Deus quiser, nesta semana uma etapa, outra etapa ao longo do fim de semana, se Deus quiser também. E nós vamos ter uma tubulação desviada daqui, que vai até o nosso lado das graças, enfim, o Banco do Banco do Macedo. E nós vamos ter a segurança, que as pessoas não tinham antes, pensavam que tinham, mas não tinham, a segurança de trafegar pela Jaume Batista. A Prefeitura ainda não informou o valor total gasto aqui na Jaume Batista. O trânsito na área continua complicado. Agentes do Manaus Trans orientam os motoristas. Algumas linhas de ônibus já estão passando por aqui. O caminho para seguir a Jaume Batista no sentido Centro-Bairro ainda é o mesmo. O condutor precisa entrar nas ruas Rio Jutaí ou Madeira, para depois acessar ao João Valério e a de Jaume novamente. Sabe quando você vê uma mancha na parede, assim, e você chama o encanador e o encanador dá uma previsão? Isso aqui deve ser tal coisa. E quando você abre, você vê que o buraco era mais embaixo? E que o cano quebrado estava quebrado não só naquela junta ali, mas ele todo? Pois é, foi mais ou menos isso que aconteceu ali com a obra da Avenida de Jaume Batista, cuja previsão inicial eram quatro dias para poder terminar, mas aí devido à dimensão que se tornou esse rompimento dessa adutora aí, acabou que eles tiveram que fazer todo um trabalho preventivo, já além de corrigir o que estava quebrado, o problema que aconteceu, também teve que se fazer um trabalho preventivo e aí acabou estendendo por mais tempo do que o previamente estabelecido. Lembrando que estamos vivendo num período atípico, climático, é o que eu quero dizer, o fenômeno Laninha está trazendo muitas chuvas, frentes frias aqui para a região norte, aqui para o nosso Amazonas, e muita chuva também atrapalhou o serviço da Seminf, que acabou vendo um atraso ainda maior nessa obra ali da Jaume Batista. Quero mais uma vez aqui reiterar, já falei, vou repetir, o trabalho dos agentes do Manaus Trans, que têm conseguido contornar a situação ali, todas as vezes que eu passo pela manhã para poder vir aqui para a TV, ver o passo pela Jaume Batista, exatamente nesse cruzamento aí com a Pará, dali do São Jorge, e a gente tem visto ali que tem uma certa retenção, mas uma retenção muito pequena para a grandiosidade da obra que a gente tem acompanhado esses dias ali. Os agentes do Manaus Trans estão ali o tempo todo coordenando o trânsito, dando fluidez ao trânsito, trabalhando nos desvios, orientando os motoristas para que a gente consiga passar por esse período de obras na Jaume Batista, que é uma das principais avenidas da nossa cidade, sem tanto transtorno quanto teríamos em outros momentos. Então a Seminf tem que fazer esse trabalho, que é o trabalho preventivo e corretivo, corretivo e preventivo, e os agentes do Manaus Trans estão ali dando fluidez ao trânsito e fazendo um serviço muito bem feito. É importante que a gente traga aí essa referência a esses profissionais. Lembrando que estão solicitando a gente do Manaus Trans aqui no Boulevard Alvaro Maia, aqui no cemitério, pela Maceió, lembrando aqui pela Maceió, na Maceió, no cruzamento ali na frente do cemitério e também naquele cruzamento ali, viu, Cris, já que você está falando aí desse retorno, está falando do retorno da Maceió indo ali para Irão, é isso? Ou do retorno que faz ali da Maceió? Aquele, o trânsito ali na caixa d'água, onde tem o cruzamento para a Maceió no Armão, sobe a Maceió, dobra ali para a Maceió no Armão para vir aqui para a TV, também fica meio engarrafado e principalmente na Valério, quando você vai descer a Valério que cruza a Maceió, ontem estava assim, insuportável o trânsito ali, os motoristas ainda insistem em bloquear o cruzamento, ficam com os carros ali no cruzamento, fazendo cálculo que vai dar tempo, não dá tempo, fecha o sinal e bloqueia o João Valério, além de bloquear parte da Maceió, também bloqueia o cruzamento ali da João Valério com a Maceió, então é preciso ter também a gente do Manaus 3 ali, toca só um, coloca ali na esquina, porque os três dias ali de multa no pessoal que está bloqueando o cruzamento já resolve o problema. 12 horas e 3 minutinhos, e aí a gente traz essa aqui agora é Nilza? Continua falando de obras, ainda bem que deu tempo de trazer aqui uma notícia aqui da Marquilze Pereira, uma obra da Manaus Ambiental na Cidade Nova vai mudar os itinerários de algumas linhas de ônibus, atenção você que mora na Zona Norte, ali na Cidade Nova, quem vai trazer os detalhes para a gente é a Marquilze Pereira que traz as informações, então fica ligado aí que a Marquilze vai trazer os detalhes, principalmente nessa mudança de rota de alguns ônibus, vamos ouvir Marquilze? Isso mesmo Márcia, nós estamos na rua 247 aqui do Núcleo 24, na Cidade Nova, todo o trecho da rua foi interditado para as obras da Manaus Ambiental, máquinas chegaram aqui bem cedo, eles estão fazendo essa obra na rede aqui de água que atende essa região, e por conta desse trabalho, os moradores aqui dessa área vão ter que se adequar às mudanças também no trânsito e no transporte público, as três linhas de ônibus que atendem essa área tiveram o itinerário modificado, agora os moradores da região precisam pegar as duas linhas de alimentação, a 047 e a 050 para ir para o terminal e de lá pegar um outro ônibus, agora quem vai para o centro direto, pega o ônibus 439 na rua Sávio Belota, que fica aqui perto. Os homens estão trabalhando, ainda bem que hoje não choveu, está um sol forte aqui na Cidade Nova, o que ajuda a intensificar o trabalho. aqui perto passa um igarapé, eles já fizeram toda a marcação aqui, onde as tubulações vão ser melhoradas, e também tem uma equipe da empresa conversando com os moradores, indo de casa em casa, algumas pessoas reclamaram, disseram que não foram avisadas a tempo, não se programaram, ficaram bastante chateadas. É isso, Márcia, eu volto com você, Marquilze Pereira, parou agora. É aquela história, né gente, nós estamos vivendo uma cidade, uma cidade que precisa de manutenção, né, aquela história, vai ter manutenção, aquela plaquinha, desculpe o transtorno, vai passar rápido, é igual como a gente faz reforma na nossa casa, a casa está quebrada, está com problema lá na casa, tem um monte de coisa para consertar na casa, enquanto a obra tiver, persistir, vai ter transtorno para os moradores da casa, que nem todo morador tem condições de sair da casa para morar em outro lugar, tem que ficar junto com a obra ali acontecendo, né? Então a gente precisa ter paciência, nós precisamos ter paciência para que essa obra passe, vai enfrentar o transtorno, mas o melhor é que depois de acabar não vai ter mais o mesmo problema. E mais uma vez, Manaus está vivendo um momento, um período de grandes rompimentos de adutoras, adutoras e de todo esse sistema aí que fica por debaixo do solo, para poder levar água, escoar esgoto, tudo isso, porque não passa e não teve manutenção, são mais de 30 anos sem manutenção, nesse setor aí da nossa cidade, né? Faz obra por cima e por baixo está tudo acabado, então aqui é tudo por cima, fica tudo lindo por cima, aí quando destrói uma adutora, quebra o que está em cima. Então é muito importante que se faça esse trabalho preventivo e corretivo, para que as pessoas não acabem perdendo, inclusive, bens. E bens estes, eu digo pessoas, tanto seus bens pessoais quanto bens públicos, porque o que é do povo é de todos nós, e nós não podemos ver destruído por causa de um rompimento de uma adutora. 12 horas e 7 minutos, daqui a pouco a gente vai trazer para você um homem que foi preso e o menor apreendido no momento em que assaltavam um ônibus de uma rota do Distrito Industrial. Foi na madrugada de hoje, não sai daí não, é já já. Legenda Adriana Zanotto